Francisco e Jacinta, dois meninos de tão pouca idade, bem cedo começaram a viver a Eucaristia de forma intensa. Usavam muitas vezes para falar da Eucaristia a expressão Jesus escondido. De facto, esta expressão afirma que Jesus se esconde sob as espécies eucarísticas do pão e do vinho. Os seus pais comunicaram-lhes, mesmo antes das aparições de Nossa Senhora, o gosto pela oração. O Francisco e a Jacinta aprenderam a rezar todos os dias esta culta oração. Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacrano da Eucaristia, fruto do ventre sagrado da Virgem Puríssima Santa Maria. No outono de 1916, apesar do seu intenso desejo, nem o Francisco nem a Jacinta podiam comungar. Mas o anjo, que vem visitá-los pela terceira vez, preparou-os divinamente. Aliás, estavam em adoração, quando se perceberam de que por cima deles estava uma luz desconhecida. Erguemo-nos para ver o que se passava e vimos o anjo, tendo na mão esquerda um cálice, sobre o qual estava suspensa uma hóstia, da qual caíam algumas gotas de sangue dentro do cálice. O anjo deixa suspenso no ar o cálice, ajoelha junto de nós e faz-nos repetir três vezes. Santíssima Trindade Depois levanta-se, toma em suas mãos o cálice e a hóstia, dá-me a sagrada hóstia e o sangue do cálice, divide-o pelas Jacinta e o Francisco, dizendo ao mesmo tempo. Tomai e bebei o corpo e sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus. E, portanto, de novo em terra repetiu connosco outras três vezes a mesma oração, Santíssima Trindade, e desapareceu. Os pastorinos receberam realmente o sangue de Jesus e, desde esse momento, a vida dos dois mudou radicalmente. Já não agiam por eles próprios, pois tinham Jesus em si. O Francisco viveu esta comunhão no mais íntimo de si mesmo. Um dia, perguntou-lhe a Lúcia. O anjo, a ti, deu-te a sagrada comunhão, mas a mim e a Jacinta, que foi que ele nos deu? Foi também a sagrada comunhão, respondeu a Jacinta, numa felicidade indizível. Não vês que era o sangue que caía da hóstia? Francisco disse então. Eu sentia que Deus estava em mim, mas não sabia como era. A Jacinta sentiu nesse dia uma felicidade muito grande. Quanto ela desejava receber sacramentalmente Jesus escondido. O seu desejo era tão vivo que lhe transformava o coração. Não sei como é. Sinto o nosso Senhor dentro de mim. Compreendo o que me diz. E não o vejo nem oiço, mas é tão bom estar com ele. Mas o paroco nunca os autorizou a comungar. A única vez que o Francisco receberá a comunhão das mãos de um padre, será como viático na véspera da sua morte. Mas ninguém os podia impedir de ir adorar o Santíssimo Sacramento. Nunca se privaram disso, mesmo durante os tempos livres da escola. A Jacinta gostava de, durante o recreio, visitar o Santíssimo, mas dizia ela. Parece que adivinham, logo que entramos na igreja. É tanta gente a fazer-nos perguntas. Eu gostava de estar muito tempo sozinha a falar com Jesus escondido. Mas nunca nos deixam. Quando ela esteve em Lisboa, ia muitas vezes à tribuna da capela, de onde via o Sacrário. E lá passava horas a fio, com os olhos amorosamente fixos no Sacrário. Durante a sua doença, os seus pais não lhe proibiam que fosse à missa a Fátima. Mas Lúcia dizia-lhe, não venha, Jacinta, tu não podes, hoje não é domingo. Não importa, respondia a pequena, que sentia uma verdadeira atração para Jesus escondido. Vou pelos pecadores que nem ao domingo vão. Francisco, sabendo que a sua vida será curtíssima, ia muitas vezes para junto do Santíssimo Sacramento, Tanto durante o recreio, como quando estava a sofrer. Um dia, ao sair de casa, notei que o Francisco andava muito devagar. Que tens? lhe perguntei. Parece que não podes andar. Dói-me muito a cabeça e parece que vou a cair. Então não venhas, fica em casa. Não fico, quero antes ficar na igreja com Jesus escondido. Noutra ocasião, refere Lúcia. Quando ia à escola, por vez ao chegar a Fátima, Francisco dizia-me. Olha, tu vai à escola. Eu fico aqui na igreja, junto de Jesus escondido. Não me vale a pena aprender a ler. Daqui a pouco vou para o céu. Quando voltares, venho por cá chamar-me. O Santíssimo estava então à entrada da igreja, do lado esquerdo, por causa das obras na igreja. Metia-se entre a pia, a batismal e o altar. E aí eu encontrava quando voltava. Depois que adoeceu, Francisco dizia-me às vezes. Olha, vai à igreja e dá-me muitas saudades minhas a Jesus escondido. Do que tenho mais pena é de não poder já ir e estar uns pecados com Jesus escondido. Conta-nos Lúcia. Numa ocasião, veio à Jacinta uma estampa que tinha o Sagrado Cálice com uma hóstia. Pegou nele, beijou-o e radiante alegria dizia. É Jesus escondido. Gosto tanto dele. No céu não se comunga. Se lá se comungar. Eu comunco todos os dias. Quando um dia passava para a escola, diz-me a Jacinta que estava doente. Olha, diz a Jesus escondido que eu gosto muito dele e que o amo muito. No outro dia, a Lúcia ficou a saber por sua irmã Tereza que uma senhora lhe pediu que intercedesse pelo seu filho, que era acusado de um crime, preso e ameaçado com uma pena pesada, se não demonstrasse a sua inocência. A caminho da escola, ela contou as preocupações desta senhora ao Francisco e à Jacinta. O Francisco fez-lhe imediatamente esta proposta. Olha, enquanto tu e Jacinta vão à escola, eu fico com Jesus escondido e cá lhe peço isso. Ao sair da escola, Lúcia foi chamá-lo e perguntou-lhe Pediste aquela graça a Nosso Senhor? Pedi. Diz a Tereza que daqui a poucos dias eu venho para casa. De facto, daí a alguns dias, o pobre rapaz estava em casa e no dia Tereza estava com toda a família a agradecer a Nossa Senhora a graça recebida. Como são admiráveis estas duas crianças, que se entretinham a falar a sós com Deus durante tanto tempo. Alcançavam imediatamente o que pediam. Que eles peçam no céu por nós, ao bom Deus, um grande amor a Jesus, presente na Santíssima Eucaristia. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, vogai por nós. Salve, salve, pastorinhos, nosso encanto e alegria. Salve, 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 pastorinhos, predilectos de Maria. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, vogai por nós. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, vogai por nós.